Eita que essa compra da Activision feita pela Microsoft tá dando o que falar e o pau tá adorando, o pessoal tá vendo quase que um reality show da vida dos games aí, fica comigo e entenda mais o que tá acontecendo. Fala pessoal, fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Roberto Indegame, sempre buscando trazer informação boa, de qualidade, informação da hora, com direito a opinião também racional, a reflexão sem riteamento e sem fanboyolismo. Embora alguns achem que em alguns momentos quando eu critico o Xbox eu pareço sonista ou quando eu critico o Playstation eu pareço caixista, eu sou apenas uma pessoa realista, nenhuma empresa é perfeita e empresas erram porque são geridas por pessoas falhas. Quem não entende isso acaba indo pro mundo do fanboyolismo ou até mesmo pior, do Flame War. E aqui não é lugar disso, se você gosta de conteúdo sem esse tipo de coisa, fica aqui comigo, se inscreve no meu canal e ativa o sino de notificações também, tá bom? Deixa o seu comentário, quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso que eu vou passar aqui no vídeo hoje, tá certo? E não se esquece, antes de ir embora, dá uma passadinha na descrição desse vídeo, entra lá no nosso grupo do WhatsApp de ofertas, tem ofertas aí de consoles de nova geração, monitor gamer, cabo HDMI 2.1 pro seu Xbox Series S aí, principalmente pra melhorar a imagem na sua TV 4K e muito mais, tá bom? Galera, vamos pra notícia? Vamos ler aqui? E depois a gente vai refletir. Bora! Tem um monte de links aqui, tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês porque é a notícia do dia, tá certo? A Microsoft se manifestou a respeito da palhaçada que eu e muitas outras pessoas já perceberam que tá acontecendo lá na Europa, né? Ou seja, essa palhaçada tentou ganhar, vamos dizer assim, Ares aqui no Brasil junto ao CAD e se deu mal, né? O CAD aprovou na semana passada, na verdade mês passado, em setembro, foi aprovada a compra da Activision Blizzard aqui no Brasil pela Microsoft e o CAD já deu logo na lata. A gente tem como intuito, né? A nossa missão é ter o consumidor e o mercado como beneficiados, não interesses próprios de empresa A ou B. Então, o CAD já mandou o recado. E talvez, né? Aí, instigado por essa resposta do CAD, por esse sucesso aqui da compra no Brasil, a Microsoft foi lá e se manifestou e não tá nada contente com a Sony e principalmente com o CMA, né? Que é o órgão regulamentador lá no Reino Unido. Microsoft critica a antitrust do Reino Unido. Aceita pedidos da Sony sem investigação adequada. Olha só a manifestação da Microsoft. Esse negócio vai dar pancada aí, mano. Vai ter que botar essas duas no ringue. Brincadeiras à parte. Olha só o que a Microsoft diz aqui. Essas teorias sobre danos que ele pode receber não são suficientes para justificar uma segunda fase. Pra quem não sabe, a CMA pediu uma segunda fase de investigações e não aprovou. Vai atrasar lá pro ano que vem esse negócio, né? A Sony quer tardar o processo. Porque, sabe, se a Microsoft assume a Activision Blizzard ainda esse ano, eles podem perder, né? Até porque os jogos aí principais vão chegar só no ano que vem. Eles podem perder muito com isso, até mesmo clientes. A Sony tá temerosa em perder clientes, mesmo que o Call of Duty não fique exclusivo na plataforma um dia. Olha só. Sony acredita que perderá jogadores de Call of Duty, mesmo que não seja exclusivo, tá? Então tá toda aqui a matéria. Eu vou deixar todos esses links na descrição pra vocês, tá bom? Pra que vocês chequem, pra que vocês leiam. Outra aqui. Microsoft se defende do antitrust da Sony no Reino Unido, tá? Preocupações injustificadas, né? E depois, Microsoft não está nada feliz com a análise do CMA do Reino Unido e acusa o regulador de ficar do lado da Sony. Então, o bicho tá pegando, velho. O bicho tá pegando. Sony teme que jogadores mincam pro Xbox mesmo sem nenhum tipo de exclusividade. Cara, tem algo aqui que eu vi aqui. Olha só. A Sony afirmou a CMA que mesmo que os jogadores de Call of Duty permaneçam disponíveis no Playstation, após a aquisição da empresa, a empresa, olha só, mesmo que os caras fiquem no Playstation, a empresa resultante ainda poderá realizar desinvestimento parcial na franquia, aumentando as diferenças entre as versões de Call of Duty, Xbox e Playstation. Ah, claro, né, Sony? Ah, claro. É por isso que os caras me chamam de fanboy às vezes, né? Mas eu tenho que falar a verdade. Claro, né? Pra uma empresa que paga pra Capcom, pra deixar o Resident Evil Village, não ficar melhor no Xbox do que no Playstation, é bem a cara de vocês mesmo, né? Caraca, mano. Quanta hipocrisia. Pra quem não sabe, você que tem o Xbox Series X, está jogando Resident Evil Village num padrão Playstation 5, mesmo tendo 12 Teraflops contra 10,28 do Playstation 5, porque a Sony pagou. Sim, porque se não pagasse, a Capcom deixaria o jogo mais bonito aí no Xbox Series X pra você. Tá bom? Então só pra você saber dessa informação aí, e hoje a Sony reclama que a Microsoft pode deixar o jogo no Xbox melhor. O Call of Duty melhor no Xbox do que no Playstation. seja, sendo que a Activision vai ser da Microsoft. Mano, é muita hipocrisia. Isso é nojento, cara. Isso é nojento. Eu peguei birra disso e eu já falei aqui no canal que eu tô torcendo pra que um dia o Call of Duty fique exclusivo do Xbox. Não porque eu me importo, cara. O que eu me importo é estar jogando o game. Mas pela hipocrisia, pela hipocrisia, sabe? Que a Sony tá agindo com informações incabíveis, nada a ver. E até a Microsoft já percebeu isso. Até a Microsoft já tá percebendo que isso não é legal. Isso é totalmente antiético o que a Sony está fazendo. E agora a Microsoft vem e acusa o CMA. Pota o dedo na cara. Cês tão ajudando a Sony. Cês tão de palhaçada. E isso eu já tinha falado aqui no canal. Em lives e tudo mais. Isso é muito provável que tá acontecendo. Porque a CMA, o órgão regulamentador lá do comércio da Europa, vai ficar do lado de quem vende mais. E o Playstation vende muito mais lá. Vende muito mais lá na Europa. Cara, tem uma outra informação aqui. Olha só. Xbox diz que Sony lidera com mais de 150 milhões de consoles vendidos. Comparado com 63 milhões do Xbox. Isso aqui eles tão contando provavelmente Playstation 4, 5 Xbox One e Xbox Series. A Sony tem mais que o dobro de consoles vendidos. Lidera o mercado. E fica com esse tipo de atitude mesquinha. Outra aqui pra vocês. Olha essa daqui. Essa daqui é demais. A Microsoft ainda diz que a Sony aumenta os preços sem se preocupar com essa liderança. É tudo. A Microsoft, cara, fala... Vocês que me acompanham aqui no canal, sabem. Que a Microsoft divulgou agora e falou tudo o que eu já venho falando aqui no canal. Não porque eu sou o cara, não sei o que. Quem reflete e pensa um pouquinho, tá vendo o que tá acontecendo. A palhaçada que tá acontecendo. Entendeu? Tudo o que eu venho falando aqui nas últimas semanas, nas lives, nos vídeos, é o que a Microsoft agora está acusando. Que a CMA tá apoiando a Sony. Que a CMA tá dando crédito pra isso. Que não estão fazendo as avaliações adequadas. Que é uma palhaçada esse negócio de segunda fase de investigação. Que isso não existe. Sabe? E que a Sony faz o que? Aumenta o preço dos seus consoles. Sem se preocupar com isso. Que eles estão na liderança. Aumenta o preço dos consoles. Sem se preocupar que eles reduziram aí em 15, 20% o valor da nova versão do Playstation 5. Porque tem menos matéria-prima. Pois é. Abaixa o valor de produção e aumenta pra você, consumidor. Isso é uma vergonha. Vai lá e coloca um jogo, um remake lá do remaster. A preço full pra você comprar. O mesmo preço que você vai pagar no Callisto Protocol. Você vai pagar num jogo que você já jogou sem mudança nenhuma. Que não é um remake total. Eu já falei isso aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui no cardzinho. Então, a galera, às vezes eu falo isso. Acho que eu sou fanboy. Que eu tô aqui reteando. Eu não tô reteando. Eu tô sendo realista. E se você não consegue ver isso, meu amigo. Que isso não é ser fanboy. É ser realista. É falar a verdade. Então, eu sinto muito. Talvez você seja fanboy da outra marca. Porque só pode. Sinto muito em dizer isso aí. Porque isso é a realidade. E quando é do lado do Xbox, eu faço a mesma coisa. Nesses tempos, eu fui chamado de fanboy. Porque eu critiquei o Game Pass. Critiquei, entre aspas. Porque eu disse que o Game Pass não estava no mesmo padrão de excelência. De 2021 em 2022. Eu não disse que o Game Pass não prestava. Eu não disse que o Game Pass estava horrível. Eu só disse que em 2021 foi muito melhor. E eu disse isso não só por mim. Eu disse baseado em uma enquete que eu fiz. Que teve mais de mil votos. Onde 80, mais de 80% das pessoas diziam. Sim, Roberto. Eu acho que é isso mesmo. O Game Pass em 2022 não tá o mesmo padrão de 2021. Cara, comenta aí. O que vocês acham que tem que comentar? Eu espero que vocês se manifestem. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Fui.